Oi, Turminha do Vestário! Tudo bem, Caio? Olá, Matheus! Tudo bem, Arthur? Hoje, nós vamos aprender a música do Patinho Colorido. Vamos lá? Música O bambu da ficou, 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 o bambu da ficou Que tal agora carimbar as mãos para formar os patinhos nas cores que apareceram no vídeo? Não esqueça de registrar esse momento e de nos marcar nas nossas redes sociais. Queremos ver esse lindo registro. Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma